Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba, e bem-vindo de volta... Eu ia falar Ibi de novo, mas acho que eu tô com saudades de Ibi. Bem-vindo de volta a I Rose in the Twilight. No último episódio, a gente parou nessa biblioteca from hell. Biblioteca of the Infernus. Pra cá não tem nada, né? Isso. Lembrei. Era lá em cima, e tinha livros, e a gente tinha que colocar no lugar. É isso mesmo, turma. É isso mesmo. Ai, tem o pássaro e tem o peixe. Meu Deus do céu, é verdade. Tinha esquecido disso. Ok. Vamos subir aqui. Nessa fase a gente não veio ainda. A gente veio na fase anterior, que ficou faltando um leve mistério. Ficou faltando uma memória sangrenta, se não me engano. Ele ainda não mostra, mas com certeza ficou faltando. Uh! Uh! Não conseguiu roubar sangue dali. Mas ok. Não conseguiu roubar daqui. Será que é útil? Tinha um quadro aqui embaixo. Aqui temos uma porta. Esse quadro mesmo. Não consigo dar vida pra ele. A poesia da região. O céu durante o amanhecer. Ok. Vamos ler detalhes, turma. Eu não sei ler essa poesia, turma. Mas ela fala sobre atravessar os espinhos, tipo, superar eles, deixar, vencer eles na verdade e ver o amanhecer com felicidade. Alguma coisa do tipo assim. Eu não sei. Eu sou muito ruim em traduzir poesia do inglês. A gente precisa saber a ordem disso daqui. Aqui tá a noite e eu peguei do amanhecer, então a noite seria esse daqui. O vento da noite. A poesia fala do quê? O amanhecer me lembra do cheiro de lilacs. A quebrada da manhã, memória do começo. Eu segurei a mão dela, correndo pelo campo, pisando na grama molhada. Eventualmente o amanhã chegará e o broto da flor vai florescer. Será que nós deveríamos quebrar os espinhos das plantas crescendo nas sombras juntos? Aqui é muito confuso. Muito confuso. Muito confuso. A poesia me deixa confuso. A noite fica desse lado. Certo? Porque o quadro tá aqui. E os outros dois eu não sei, turma. Eu posso chutar, na verdade, né? Eu não preciso... Eu tenho 50% de chance de errar. Ah... Eu não li esse daqui do Crepúsculo. Sozinho na noite. Planta sem raiz. Campo sem cor. Calor que sumiu. Enquanto eu piso na grama murchada, você me guia por um caminho cheio de rosas selvagens. Rosas que não dão frutos. Lilac. Lilac é lilás, turma. Então... Lilás colhidos. Um lírio que come vermes. Begonia abandonada. Os espinhos aparecem de novo à noite, nutridos do sofrimento das plantas mortas. Os espinhos rodearão à noite com escuridão que o demônio tem medo. Demônio tem medo da escuridão? É isso mesmo? A chance de eu ter lido errado. E eu acertei. Eu acertei, turma. Eu acertei os livros. Eu nem creio. Mas agora como que o nosso gigante vai subir? Ok. A gente precisa dar um jeito de colocar a Rose e o gigante no mesmo patamar. E pode ser por aqui mesmo. Pode ser por aqui mesmo. Que quadro é esse? Hum. Esse daqui eu acho que é do amanhecer. Certo? É, é do amanhecer. Ok. E o do meio é do crepúsculo. Que gigante. Que saudades que eu tava de ti, gigantes. Sobe. Não faz isso, não. Que saudade, gigante. Que inútil gigante. E agora? Que que nós faz, gigante? Eu não lembro qual é o comando, turma, pra gente se matar. Então eu só me joguei. Coitado, meu Deus. Ok. Ah, livro de astronomia. Uou, uou, uou. Durante a noite, sem lua, os espinhos amaldiçoados cresciam mais. A lua era para onde todos os deuses retornavam e a luz da lua tem o poder de purificar. Na terra de gelo, onde espinhos não existem, a lua aparece durante o dia e a noite. Quando ela não está visível, a escuridão do espinho está cobrindo ela. Para os deuses vencerem os espinhos, um festival é feito em honra do nascimento das estrelas durante a estação das uvas. Ok. Se tu diz... Quem sou eu pra... né? Vai lá, Rose. Apesar de que não adianta nada a gente vir pra cá. Hum... O que faremos agora? Nossa, ferrou, turma. Pega, Rose. Peguei. Eu tinha que me jogar, eu acho. Ahn... O livro de astronomia vem aqui embaixo? Não. Nossa, eu jurava que era ali embaixo. Ahn... A saída era pra cá? Porque eu acabei de atravessar um lugar... E cheguei em um checkpoint. Ok, progredimos, turma. Ahnão. Não progredimos, não. Aqui é a sala antiga. Mas estavam os livros em ordem. Nossa, eu estou muito confuso. Eu não sei nem onde eu estou, turma. Vamos jogar. Quando eu não sei o que fazer, eu me jogo. Mentira que era só isso. Que eu tinha que fazer... Mentira que era só isso. Ahahahahahahaha Meu Deus do céu. Ok, mais uma memória, turma. Eu estou adorando a teoria... As teorias de vocês. Ok, nos comentários. Eu não estou falando muito sobre... Sobre as minhas, porque eu quero... Eu quero deixar a imaginação de vocês fluir. Mas eu concordo com... Com algumas, inclusive. Oh! Ela se cortou com papel? É um vampiro? É sério? Só porque o morcego viu sangue? É um vampiro, turma. Eita! Hã... Ela ficou extremamente assustada, turma. Extremamente assustada. Vem, Rose. Se joga, se mata. Pode se matar. Tá tudo bem, minha filha. Eu voltei aqui... Pro bibliotecário... Pra ver se ele aceita esse meu livro. Ele aceitou o meu... Eu não acredito. Turma, vocês não sabem quanto tempo eu estou... Quebrando a cabeça para saber o que fazer com esse livro. Só agora que eu pensei em trazer para o bibliotecário. Ah, meu Deus do céu. O bibliotecário sorriu quando ele recebeu o livro... E entregou para ela... Uma carta... E uma chave. Meu Deus do céu. Qual foi a carta? Sim, este é o livro. Obrigado, Rose. Ele tinha pedido... Para a gente pegar o livro para ele. E eu não tinha me lembrado disso. Só para eu saber se eu fui burro. Ah, você pode me trazer o livro de astronomia. Ele tinha pedido, turma. Ele tinha pedido. Meu Deus do céu. Ok. Ok. Vamos ler a carta nova dele. Sim, este é o livro. Obrigado, Rose. Vamos olhar para as estrelas. Como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos. Talvez. Talvez. Isso possa ajudar aquela criança também. Eu deveria dar para... Blah. Não termina a frase. Oh, você está perdida? Segure esta chave. Ela vai permitir que você vá além do glass room. Sim. Sinto muito. Me perdoe. Rose, Rose, Rose. Estou contando com você. Ok. Ok. Eu não queria falar nada agora. Mas muitos de vocês meio que já comentaram isso. Enfim. É meio óbvio que a menina das memórias que a gente vê nas memórias de sangue é a Rose. Só que era tão óbvio a ponto de eu achar que não. Talvez não. Talvez não seja tão óbvio assim. Talvez seja uma irmã. Gêmea. Do mal. Sei lá. Talvez seja... Não sei. Talvez seja alguma coisa desse tipo. Opa. A gente está no glass room. É aqui? Não, não é aqui. Eu quero saber o que tem ali daquele lado. Enfim. Por ser tão óbvio eu achei que não seria tão óbvio. Mas agora depois que o bibliotecário falou. É... Ah, que o seu pai não pediu, não sei o que. Eu estou achando que realmente o pai, que é o rei do castelo. E a mãe, que é a rainha. Tipo... Meio que prenderam a Rose por causa desse poder dela com os espinhos. Não sei. Leve teoria. É pra cá? É pra cá. Ok. Temos um checkpoint. Ou... Não podemos atravessar ali. Não com a Rose no colo. Mas ela desce e o gigante se joga. Simples. Ei. Viu, turma? Tô ficando esperto. Finalmente. Haha. Nunca. Ok. Uma... Partilheira vazia. Hum... Ok. Provavelmente a gente vai achar... Um outro livro depois. Pra colocar lá. Pintura pequena. Título... Ah... Céu... Céu da noite. Do anoitecer. Hum... Oh. 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 Ok. Aparentemente vamos pintar. Precisamos... Oh. Acertei já de cara? Ok. Eu tava só explorando. Haha. Ok. Mais banquinhos. Ahn... Stargazer. É tipo o admirador das estrelas. Que fica olhando muito para as estrelas. Pelo que eu consigo entender é mais ou menos isso. Agora a gente vai ter que acertar a pintura. Isso daqui é um rosto, certo? São dois rostosos. Talvez seja assim. Hum. Talvez eu tenha que pintar os dois pra dar certo. Os três? Evening Sky. É o mesmo que antes. Então... Ahn... Opa. Desculpa. Era pra pegar sangue. Aqui. Se eu não me engano é aquele outro lá. É isso. É isso. É isso. Evening Sky. De novo? Meu Jesus Cristo amado. É isso aí, turma. Estamos pintando. Num videogame. Moon Watcher. Aquele que vê a lua. Que fica vendo a lua. Eu acho que é só de um lado. Aqui. Será que os dois rostos se olham? Faz sentido. Porque esse rosto tá olhando pra lua que tá desse lado. E esse rosto tá olhando pras estrelas que tá desse lado. Mas... Foi... Ahn... Exatamente isso que eu fiz. Ahn... Tá invertido aqui. Ahn... Ok. Vamos ver. Vamos pintar os dois. Assim. Certo? Ok. Não. Então... A gente vai deixar a pessoa... Em branco. Talvez esteja certo. Preciso de mais blood. Blood. Tem um banquinho aqui, Luba. Agora é a hora da verdade, turma. Vamos lá. Aconteceu alguma coisa? Me diz que eu fiz certo. Oh, meu Deus! Olha essa cara! O que acontece se eu pintar essa lua? Ok, agora só tem estrelas. Ok, agora eu acho que vai, turma. Meu Jesus amado, viu? Tá vendo como esse jogo é parecido com o Ibi? Flores... Ok. Quadros... Só digo isso. Tá ao contrário isso daqui. Foi. Me diz que tá certo. Meu Deus do céu! Só quero passar! Tem alguma outra coisa que a gente pode pintar nesse quadro aqui da lua? Tem... Trequinho ali! Meu Deus do céu! Aleluia! Meu Deus do céu! Era só ter pintado as estrelas. Luba, tu já foi mais inteligente, Luba. Não vou mentir, turma. Não vou mentir. Ok. O que nos aguarda agora? Pedregulhos. Uma coisa lá pra cima. Memória de sangue. Do outro lado. Conseguiremos pegá-la. Se não, não me chama LubaTV. Ok. Que isso, mano? Banquinho. Sem problema. Sem problema. Mais quadros. Wow! A estátua do coelho! Não creio. Peguei. Será que vai funcionar? Será que eu vou conseguir espantar espinhos, turma? Oh, meu Deus! Deixa eu subir. Eu quero testar. Mas não tem espinhos aqui nessa fase pra eu testar. Woo! Não tem. Esquece, Luba. Esquece, turma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Será que, será que, será? Quero testar. Vamos lá. Estou segurando a Rose que está segurando a estátua do coelho. A gente tem que voltar pra aquela... Pra pegar aquela outra memória. E temos um quadro gigantesco aqui. Jesus Cristo. Big Picture. Ah... A fa... A fachada... A fa... Não sei falar essa palavra. A fachada do nosso castelo. Tá certo isso? Eu espero que sim. Ok. Deixa eu tentar pintar. Vou roubar daqui. Só pra ver se rola. Ok. Realmente rola. Mas eu preciso desse... Desse sanguinho pra... Pra fazer essa... Alavanca aqui funcionar. Então, Rose. Por favor. Obrigado, Rose. Tá tudo bem. Tô te segurando. Opa. Um vaso aqui? Que isso, mano? Vários vasos. Ah, ok. Ok. A gente pode usar eles pra pintar. Certo? Não morre, Rose. Me diz que eu consigo levar esses vasos lá pra baixo. Eu não consigo. Eu vou ter que subir e des... Eu vou ter que subir e descer e eu... Ah, tá. Peraí. Tá carregando. Tá andando. Sobe. Por favor, diz que sobe. Não vai subir. Não vai subir. E agora eu tô preso desse lado. Mentira! O gigante consegue pegar. Eu sou um gênio. Sou o maior gênio dessa... Face dessa terra. Se não eu realmente ia subir e descer. Subir e descer. Subir e descer. Opa! Tem algo isso pra cá? Não. Ok. Rose. Tua vez. Vem. Uh! Eu ainda não testei a estátua de coelho. Chateadíssimo. Oh! Volta aqui. Eu queria largar a Rose e não mandar o treco. Ok. Rose é com você agora, viu? Ok. Essa é a fachada. Um. Digamos assim. Mais lugares pra pintar, certo? Mas eu não posso pintar tudo, né? Deve ser uma charada. Deve ser três pontos. Ok. Não tenho mais onde pintar, turma. E agora? Oh! Isso aqui é um vaso? Ah não. Parecia com aquele. Ahn... Deixa eu retornar o sangue e tirar esse. É... Por enquanto está certo, turma. Em teoria. A fachada do... Do castelo não seria só isso? Não? Hum. Hum. Ok. Tive uma ideia. Vamos tentar. O clássico jogar a Rose e tentar fazer ela pintar alguma coisa. Uh! Não temos nada. Absolutamente se cima a nada. O problema, turma, é essa parte aqui, ó. Que me intriga. Porque parece com um dos vasos. Parece com esse vaso aqui. Ok. Ok. Mas o que que significa? Eu realmente não sei. Será que eu tenho que colocar o vaso ali? Tipo aqui? Ó, tá vendo, ó. Fica muito igual. Ok, ficou igual. Ficou igual. O que que eu faço agora? Pinto... Oh! Oh! E não é que... Oh! Ok. Entendido. Entendido, mas o gigante não consegue atravessar, então... Ah, voltou no... É... Ficou aberto. Ok. Ok. Tchau, vaso. Muito bom. Nossa! Que charada mais aleatória, turma. Aleato... Extremamente aleatória. Mas, enfim. É com ela que a gente vai encerrando o episódio de hoje. Muito obrigado por assistir mais um vídeo de A Rose in the Twilight. Eu acho que a gente tá chegando no fim. Não tenho certeza. Mas... Vamos descobrir em breve. Se vocês curtiram, não esqueçam do joinha e de se inscrever pra fazer parte da turma. Aqui tem mais vídeos pra você assistir. E, como sempre, um beijo pra quem quiser. E até o próximo vídeo. Tchau!